Em repetitivo, terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que reiteração no crime de descaminho impede o princípio da insignificância. O colegiado decidiu que não é possível aplicar o princípio da insignificância no crime de descaminho quando o acusado já foi processado pelo mesmo delito, ainda que os outros processos não estejam concluídos e seja qual for o valor dos tributos que deixaram de ser pagos. O advogado Vitor Quintieri explica como funciona a aplicação do princípio da insignificância e caracteriza o crime de descaminho. O crime de descaminho engloba uma série de condutas fraudulentas, de práticas fraudulentas, tem a ver com importação e exportação de mercadorias. Qual é o objetivo da pessoa ao praticar esse tipo de crime? Não pagar tributos em importo devido ao estado brasileiro. O princípio da insignificância, quando está presente, ele gera a chamada atipicidade material. Eu não posso considerar como um fato típico um determinado caso concreto porque não houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Mas os ministros deixaram em aberto a possibilidade de se aplicar a insignificância caso o julgador entenda que ela seja socialmente adequada para o caso. Os três recursos escolhidos como representativos da controvérsia foram interpostos contra a córdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que havia decidido na mesma linha definida pelo STJ. O relator na terceira sessão foi o ministro Sebastião Reis Júnior, que ponderou que admitir a incidência da insignificância na hipótese de reiteração, com base no pequeno valor do imposto não recolhido, poderia estimular uma economia do crime, na medida em que criaria uma cota de imunidade penal para a prática de sucessivas condutas delituosas. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1218. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão.